Caralho, porra, chega duro, caralho Olha o carro, perla Pedra, pera, pera Pedra, pera Pedra 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 Moral, pô Pedra 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 Diretor, que os saíram, ele tem as portas, quem não tá, quem não tá, quem não tá? Graças a Deus! Cô, meu filho! Valeu, meu filho! Ei! Tô da... Pá, Pá! Deixa eu tomar com ele, deixa eu tomar com ele! Tô já tô doa a mão aí! O senhor quer? Vá, vá, vá. Não, não mete por lá, cara. Filmei, pô! Vem, vem, João Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem lá, vem lá. Tinha passada, cabelo. Vamos lá. Vem lá, vai lá. Vai lá, vamos lá. Vem lá, vem lá. Boa bola, Curador. Ah lá, vai lá. Vem 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 lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Clóvis, gravei isso, Clóvis. Eu gravei isso, Clóvis. Clóvis, gravei isso, Clóvis.